Nada melhor do que dar boas risadas com o humorista Silva. Confira. Eu sou bonitinho, desse jeito, vou morrer desse jeito. Silva bonitinho das meninas, tudo bonitinho. O linguiça sempre me atrapalha na vida. Ah é? Sempre. O que o linguiça faz? Ele come, eu bebo e quer que eu pague a conta. Eu não só tomo líquido e quer que eu pague a garrafa. Silva é uma coisa, entendeu, diferente. O Silva é um personagem, entendeu, que as pessoas olham e dizem Rapaz, nunca vi um cabo tão feio na minha vida. E eu tenho que aguentar isso. Uma família grande, tem muita gente ou você não gosta de família mesmo? Só tenho eu. Só você e sua família? Porque é o seguinte, eu tomava mamadeira no cabo de vassoura e meu pai com revólver. Venha, venha. A condição do figurino do Silva é um terno. É estar bem vestido, é um nordestino que quer entrar na sociedade onde tem as mulheres mais bonitas e querer que alguém chegue e se apaixone pelo Silva. Eu tomei assim, sabe, Faustempo? Tomei assim, chateado com você. Por quê, velho? Te lembra lá na cantina, você que sabe, que a gente comia sem dinheiro. É verdade. Na hora de pagar o garçom, a gente, ó, capava o gato. Você corria mais rápido que eu, velho. Você é amigo do Adilson. É, do Adilson, velho, Adilson, velho. Aí eu e Zácaro, lá. Zácaro chegava lá e disse... Quanto é a conta do Faustão? Eu digo, é tanto. Aí ele se mandava, não pagava também. É, eu comecei, nasci em Campina Grande, saí daqui com uns 14 anos, perdi meus pais e saí com destino, sem destino. Peguei a armada e fui para o Rio de Janeiro. E lá eu, na situação difícil, fui bater no antigo Teatro Fênix, que é um teatro onde eram gravados os programas de Renato Rossoar e Chico Anísio. Foi onde eu conheci Chico Anísio. E o meu maior sonho era ser um artista, um cantor e dei para humorista. E ao chegar lá, participei de alguns programas, trabalhei como claque e figurante. Quem não conhece claque é bater palma e rir. E figurante é aqueles que participam no programa. E trabalhei ao lado de Chico Anísio, de Renato, de Jô Soares. Bem pensado, eu quero dizer primeiro que tudo, que eu fico muito honrado em ver essas minhas alunas, pessoas de idade, que já cursaram, são professoras mal pagas, outras já morreram, estão aí, sem dinheiro. Bem pensado. Muita gente diz, mas Silvio, você não é feio, você é uma coisa diferente. Mas eu digo, não, eu sou feio, vou viver desse jeito, vou morrer desse jeito. É por isso que eu digo, que a melhor coisa que tem é a feiura. Cachorro, eu estou muito, eu estou muito desgostoso com o Brasil. Porque lá só estão metendo a mão e estão deixando nada para mim. E além de imitar o Chico Anísio, eu também, como eu participo de congresso, feio e eventos, eu também imito pessoas, entendeu? Presentes, só é observar, analisar e imitar as pessoas. É um prazer imenso estar aqui comemorando o Natal. Você gosta de Natal ou a Zambuja? Claro, quem não gosta de Natal. O que você faz no Natal normalmente, a Zambuja? Esperto, só sendo esperto para pegar no saco do vovô e do papai noel. Você gosta de reunião de família, Zambuja? Família só parece para tirar fotografia.